E agora alocou fotos, você que mandou o seu retrato para o aplicativo da TV Cidade Verde, ou para o WhatsApp, ou para o Facebook do Cidade Viva, ou para o meu particular, é agora que vai aparecer então. Bora lá minha parceira, Ana Ilma, Ana Ilma aqui no Cidade Viva, olha aí, abre o meu WhatsApp, é Ana Ilma, Ana Ilma, legal, super simpática, valeu, bem-vinda ao Cidade Viva, valeu no Cidade Viva. Não, não, é a Juliana, vem aqui assim, se eu estava vendo aqui o nome do CrossFit, vai lá sair, amanhã é de Vermelho, está bem aqui, vem aqui. Olha aí a Ana Ilma, depois da Ana Ilma, Bibi, cadê Bibi? Ei Bibi, tudo bom Bibi? Olha a Bibizona, o relógio, chega lá tapesta, o relógio tão grande que é. Valeu Bibi, aquele abraço, depois da Bibi, vem quem minha gente? Vem Jesuilde, dona Jesuilde, aquele abraço, dona Jesuilde, muito obrigado pela audiência. Um grande abraço para a senhora e valeu por ter mandado seu retrato para eu mostrar aqui no Cidade Viva, tá bom, dona Jesuilde? Moisés, cadê Moisés? Moisés, o que é? É um bicho, é? É um gato, é? É um cachorro. E quem pediu, me alocou fotos, disse que ele assiste o meu programa, é? Ele assiste o Cidade Viva. Minha gente, muito obrigado, Moisés, Moisés, Moisés. Moisés, é um gato, é Xande, 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 não estou enxergando direito, é um gato. Ele se liga no Cidade Viva. Valeu Moisés, cadê o Wesley? Até bicho assiste o meu programa, graças a Deus. Olha o Wesley aí, minha gente. Lindão Wesley, um abraço para toda a sua família. E atenção, turma do CrossFit, a turma do Marcão e da Socorrinha. Olha essas gatas aí, olha, você pode seguir, nós estamos fazendo um convite para vocês entrarem no Instagram, Instagram, o endereço é esse que eu vou dar para acompanhar essas meninas aí, tá bom? É arroba crossgirlpi, tá bem aí, ó, meninos do CrossFit, arroba crossgirlpi. Então, minha gente, é para seguir esse grupo das amigas, que se conheceram há muito tempo, é uma família, e estão super aí afinadas, tá legal? Então eu vou mandar um alô para todo mundo, o nome dessas meninas aí. Eu quero ouvir grito. Eu dizendo o nome daqui, você gravando para mostrar no nosso grupo. Juliana! Socorro! Aline! Clayane! Tem a Carla! Irlânia! É a Lene! É a Luísa! É a Marília! Só gente linda e maravilhosa, sem falar, minha gente, na Larissa, na Aline Patti, tem também a Lívia, professora, a Luísa Viana, temos também, minha gente, quem? O Edgar Calan e muitas outras pessoas, gente fina, lá do CrossFit. Aquele abraço, olha as meninas aí, lindas essas meninas, é. Grande abraço para vocês, viu? Mas a gente veio. Agora o aniversário de hoje é a Chiquinha, está aniversariando hoje. Chiquinha! Chiquinha Guiá! Oi, Marcelo, aniversário da Chiquinha! A Chiquinha, minha gente, que já foi rainha do carnaval, já foi rainha da bateria do sambão. A Chiquinha é linda, é maravilhosa, a Chiquinha é linda. A Chiquinha é artista, menina, ó. Além do mais, ainda é cabeleireira. Mas o cabelo do povo, Chiquinha Guiá, aquele abraço, Chiquinha? Dona Dionísio, aniversário da Dona Dionísio. Olha a Dona Dionísio aí. Dona Dionísio, aquele abraço para a senhora. A senhora é muito bem-vinda aqui ao Cidade Viva. A senhora é uma pessoa muito especial para a gente. Nessa data, então, desejo tudo de bom para a senhora. Feliz aniversário, Dona Dionísio. Gabriela Andrade, aqui no Cidade Viva. Cadê? Olha aí a filha do Zé de Assis e da Isabel. Parabéns pra você. A neta do Ticuque e da Diabélia. É aí a Gabriela, irmã do Gabriel. Gabriela Andrade, parabéns pra você. Feliz aniversário, Gabriela. Está assistindo a gente lá em Fortaleza e pediu esse calor. Está aí. Josineide Pereira. Cadê Josineide Pereira? Olha a Josineide, vai para a balada toda linda, toda escrita. Partiu o show do Bira de Campo Maior. Partiu o show do Roberto Carlos Coulver. Aniversário também, sabe de quem? Da Patrícia Raquel. Cadê Patrícia Raquel? Patrícia Raquel, feliz aniversário. Parabéns pra você, Patrícia Raquel. Muitas felicidades. E também, com certeza, está agoniada, esperando o alô. Essa garotinha de três anos é a Sofia. Mora na casa da Ana e do Berto. Olha que coisa linda. Sofia, colega, tu já está fazendo três anos, hein? Parabéns pra você. Sofia, feliz aniversário. Um beijo pra você. E hoje à noite vai ter um bolo que o Berto vai trazer pra você. O Berto e a Ana. Vamos trazer um bolo confeitado pra gente comer de noite aí na tua casa. Tá bom, Sofia?